Esse DJ é tão fungoso, cara! E dessa vez, saiu aí, né, galera? Oficialmente, o game The Hoard Drift Tá explicando pra vocês melhor durante a gameplay Então já faz o seguinte, ó Já bora arrebentar no joinha Eu quero ver vários joinhas aí nesse vídeo Vamos deixar uma meta de 1.500 Será que nós conseguem? Aquela metazinha de 1.500 likes aí Metazinha padrão, pá Então, galera, ó Recomendo pra vocês se inscrever no canal E também, ó, ativar o sininho, beleza? Ativem aí o sininho Porque, meu, toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai receber em primeira mão O YouTube vai te mandar uma notificação E você vai receber em primeira mão Não vai perder absolutamente nada, beleza? Então é muito importante Se inscrever no canal Deixar o joinha E também ativar aí o sininho das notificações E lembrando, galera Hoje é dia 2 Teve o lançamento aí do The Hoard Amanhã, no dia 3 Vai ter aí, né, o lançamento oficial Do Frame Simulator 20 A gente tava aí praticamente o ano inteiro Esperando esse lançamento Então, amanhã vai ser lançado Oficialmente para o Android E é claro, mano É claro que vai ter vídeo aqui no canal, né Trazendo download Gameplay Informações Então, ativem aí o sininho das notificações Para não perder nada E também se inscrevam, beleza? Bom, galera Deixa eu explicar pra vocês aí, né Sobre o The Hoard Driven Então, o jogo foi lançado Oficialmente pra todo mundo Se você ainda não baixou, ó Tá aqui na descrição do vídeo O link atualizado Então, deixa eu apresentar pra vocês aqui, mano O George, ó O George aqui é o nosso personagem O nosso motorista caminhoneiro O George Então, vamos lá, galera Peguei aqui, né O meu bitrenzão R440 Aqui no bitren aí Transportando granel A granelieira aí Transportando soja Enfim, tá alonado ali E é isso aí, ó Então, deixa eu dar uma voltinha Então, o modo personagem aqui, ó Que você pode O mais legal desse jogo Que é um game brasileiro Bem da hora Você pode descer do caminhão Andar livremente pelo mapa Trocar aqui a câmera Por exemplo, eu quero a câmera, ó Em primeira pessoa Também pode Tem o ciclo dia e noite Como vocês podem estar vendo Uma pinha, cara Até que legal, ó Bem agradável aí De estar jogando Vamos então entrar aqui no caminhão E a gente vai seguindo a viagem Eu vou explicando pra vocês aí, né Sobre esse lançamento aí Do The Road Driver O jogo já tinha sido lançado Anteriormente? Tinha Então, por que que eu falei Que era lançamento novamente Se o jogo já tinha saído? O jogo, galera Foi lançado Se eu não me engano Tá em uns 3 a 4 meses Se eu não me engano Porém, o que que acontece? O jogo foi lançado na Play Store Mas as pessoas Não tinham acesso ao jogo Deixa eu explicar pra vocês melhor O jogo tava na Play Store Porém, estava restrito, né? Quando você ia à Play Store Ó, tô aqui na Play Store Quero baixar o jogo Então, quando eu ia lá na Play Store Pra me baixar o jogo aqui no meu celular O que que acontecia? Dava erro Dava problema Dava erro Nossa, o sinal vai abrir não? Sinal demora pra abrir, hein? Ó Eu acho que eu vou passar esses carrinhos aqui, mano Eu vou passar porque o sinal tá demorando demais, ó Eita, calma aí, cara O negócio virou O negócio virou tudo aqui, ó Show de bola Tá meio complicado guiar isso aqui, ó Mas beleza Então, galera O jogo tava restrito lá na Play Store Não era qualquer pessoa que chegava lá E baixava Enfim Você tinha que participar de um programa de beta Era meio complicado Confuso Várias pessoas tentavam e não conseguiam Agora não, mano Agora o jogo foi lançado pra todo mundo Então, qualquer pessoa Você que está assistindo esse vídeo Se seguir a descrição do vídeo Vai ter o link aí Você pode baixar, mano Jogar Curtir aqui o game Assim, não é um jogo tão completo assim, né? Vocês podem ver Que tem um mapinha legal Tem caminhão Constellation É Scania E também tem ônibus, né? O mais legal desse jogo é isso Que ele tem ônibus E também caminhões aí, ó Então, você pode Se você, por exemplo É busólogo Curte somente ônibus Então, você pode baixar o jogo E curtir com os ônibus Se você gosta só de caminhão Também pode baixar aqui, né? Curtir só os caminhões do jogo E tá tendo aí, galera Uma nova atuação Nela vai melhorar o mapa Esse mapa que vocês estão vendo aqui Ele vai ser melhorado Ampliado Enfim Tá vindo aí Um novo mapa pro jogo Vai dar um up, né? Porque esse mapinha aqui Ficou bonito Agradável Porém Não ficou lá grande coisa Então, vocês vão dar um up aí No mapa, né? Uma renovada Uma melhorada aí Uma modificada Que realmente vai ficar, ó Top, mano Então, o jogo segue Na descrição do vídeo Pra vocês estarem baixando Só acessar a descrição Beleza? Vai ter aí A versão certinha Pra vocês estarem baixando Cara, o joguinho Tá bem legal Agora, né? Ficou mais fácil aí De você estar baixando Jogando Curtindo E assim O que eu mais gosto Desse jogo, né? Claro São aí os recursos Por exemplo Eu quero simular Aqui no jogo Eu cheguei aqui No posto de combustível Tem um ícone ali Pra mim dormir Descansar Então, eu quero Por exemplo Parar aqui Pra abastecer Vamos estar parando Então, olha que legal Coisa que vários jogos Não oferecem Posso parar aqui Puxar o freio de mão Senão o caminhão Vai embora Eu posso descer Tem um ícone aqui Eu desço do caminhão Já desci Tá vendo? Eu tô com a câmera Em primeira pessoa Então, eu desci aqui Desci do caminhão De boa Posso andar livremente Pelo mapa Em volta do caminhão Enfim, ó Checar ali Ver se a carga Tá ok Se os pneus estão bons Tem também o modo personagem Eu posso modificar aqui Tá vendo? Agora o personagem O George Apareceu aí novamente Então, é isso aí, galera Que é bem legal também Olha só Vamos voltar aqui Pro nosso caminhão Uma pena que ficou de noite De noite Como vocês podem perceber O gráfico não é muito legal não Eu prefiro mais durante o dia Mas aqui tem ciclos Dia e noite Então, a gente começou lá De tardezinha Então, anoiteceu Até voltar novamente Pro dia Demora um pouquinho aí Mas enfim Tem essa parte também Da simulação no caso De você jogar aí Durante o dia Durante a noite Mas agora, galera Basicamente a principal Novidade foi essa Foi a facilidade De qualquer pessoa Chegar na Play Store E baixar o jogo O mais legal aqui Do jogo também É que você pode comprar Seus reboxes Seus caminhões Mas tem uma loja Uma concessionária aqui Que você consegue fazer A compra aí Desses veículos Tem até o FH Disponível lá na concessionária Pra você estar comprando Aqui fica bem legal Também simula bastante E assim, galera É um joguinho meu Que dá pra você pegar Umas viagens Igual eu peguei aqui Uma viagem até longa Se você for olhar no mapa Olha só É uma viagenzinha Até que longa Olha só Olha a distância Que a gente tem que percorrer Mano Não tem como você Diminuir o zoom Aqui do mapa Então fica essa tela Ah, tem sim Tem como sim Falei que não Mas eu consegui descobrir O botão aqui secreto Então olha a distância É bem longo Se você for ver aqui o mapinha É bem longo aí a distância Mas enfim Então tem um mapinha ali Pra você percorrer Tem algumas opções De cargas Que você pode estar pegando aí É um mapinha legal Diferenciado Dos demais jogos Que fica Isso é também um ponto Bem positivo E agora É claro Como eu citei lá no início A facilidade de qualquer pessoa Poder aí Estar baixando E curtindo o game Vou parar galera Por aqui ó Só pra gente estar encerrando Aqui o vídeo mesmo Vou parar aqui no meio do mato Aqui ó No meio da terra Só pra gente estar encerrando aqui De modo meio diferente Ó Vamos ver se eu vou conseguir parar Aqui ó Parei Vamos puxar o freio de mão Ó Pra mim descer do caminhão Tem que estar com a câmera Em primeira pessoa Eu venho aqui O George Vem aqui ó Desceu Olha só que legal Olha só Desceu Tá de boa o caminhão Paradão ali ó Que ele acabou puxando O freio de mão Galera Deixa eu só voltar lá no menu Pra mim ver se eu consigo pegar aí O ônibus E voltar novamente Pra encerrar aqui o vídeo Beleza Pra mostrar pra galera Busólogo aí Que tem ônibus no jogo Mano Então Deixa eu tentar aqui pegar Se liga Olha só aí galera Pra você que gosta Curte ônibus É busólogo Então Olha só O game também Oferece algumas opções De ônibus Mano Então não é só caminhão não É caminhões E também ônibus Tem sistema aí De passageiros Rodoviária funcionando O que eu tô tirando aqui O George O George tá aparecendo demais Sumiu aqui o George Agora a câmera Em primeira pessoa mesmo Olha só que legal Esse modelo aqui De ônibus Então cara Tem todas as animações Você pode entrar Aqui dentro do ônibus Olha só que legal Você pode visualizar ali A área do motorista Ou então você pode Abrir aqui a porta E ir lá pro corredor Vamos tá Entrando aqui Onde o George senta Calma aí que vai aparecer o ícone Apareceu o ícone aqui A gente já tá na posição De piloto Olha só De motorista E de ônibus E é isso aí né galera O jogo tá bacana Tem um grande potencial Inclusive Os desenvolvedores Estão trabalhando No jogo Pra tá trazendo Um novo mapa Vai ter também Oficina E muita coisa bacana Agora o pessoal aí Que tá desenvolvendo Esse jogo Pegou firme Vamos tá lançando Novas atribuições Novas melhorias Aqui pro game Então cara Vale a pena Você baixar E também continuar Acessando aqui O canal também Lá o nosso site Tá passando Aqui o endereço Do site Pra vocês estarem aí Acessando Que vai ter Muita postagem Legal lá no site Com todas aí As informações As novidades Opa Fingar Tá aqui a ré Então galera É isso né Pro vídeo também Não ficar tão grande Assim né Só trazendo pra vocês Aí né Agora o lançamento Oficial né Liberado aí Pra todo mundo Lá na Play Store Do The Road Driver Bacana né Legal Deixa o seu joinha Seu comentário Pra tá achando o jogo Só acessar a descrição Do vídeo Até a próxima gameplay E tchau